Um integrante da Guarda Real do Palácio de Buckingham, em Londres, foi afastado hoje por ofender a noiva do príncipe William. Cameron Rayleigh, de 18 anos, aqui em fotos publicadas por ele num site de relacionamentos, ocupa normalmente o posto na guarda em frente ao palácio, com o tradicional uniforme vermelho e chapéu de pele de urso. Ele escreveu na internet que Kate Middleton é uma snob, uma cadelinha riquinha, uma vaca arrogante, foi afastado do serviço no palácio e o Ministério da Defesa abriu uma investigação oficial sobre a conduta dele. Em seu perfil na rede, Rayleigh diz que gosta de criar confusão. Ele é escocês.